A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui é o irmão Josué, e hoje a gente vai estar apresentando essa obra aqui, né? Autoria Lucana de Hebreus, né? Escrito por David Allen, publicado pela editora Carisma. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte aqui do canal, te elogia de um pouco, deixe seu like, seu comentário, e se for possível, compartilhe os nossos vídeos, pode ser que ajude alguém na sua caminhada cristã. Irmãos, pensa em uma obra altamente produtiva, num conceito histórico, essa obra aqui. É sensacional realmente essa obra aqui, além de ser linda, a capa é surreal, a capa é muito bonita realmente, tem um relevo nela aqui, assim, é muito legal, muito bacana realmente, tá? Coisa linda, 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 linda. E o conteúdo é melhor ainda, né? Porque não basta ter só capa, né? Se não tiver conteúdo. Eu vou deixar aqui para os irmãos, aí os irmãos podem pausar o vídeo, tá certo? E estarem lendo, senão fica muito grande aqui para a gente poder fazer o vídeo, não é a intenção. Então, é para trazer aqui algo mais rápido e prático. Ele tem 479 páginas, tá bom? Muita bibliografia. Como vocês podem estar vendo aqui, nós estamos na parte aqui, ó, o tanto de bibliografia. Então, realmente foi uma fonte de pesquisa, sim, o autor pesquisou realmente para trazer o assunto, né? E isso é muito legal, muito importante, porque a gente vê que realmente ele não escreveu só por escrever, né? Então, abrindo aqui o livro, tá? Vou deixar aqui também algumas considerações na dobra da capa aqui, né? Na orelha da capa, como chamam. Aqui é sobre o autor, tá aqui a fotinho do autor, David Allen. Tá aqui, quem tiver curiosidade. Aqui, a folha de rosto, né? É uma folha amarelada, muito boa para leitura. Quem tem os livros da chamada, é a mesma folha, muito boa para leitura, diga-se de passagem, que é ficha catalográfica, né? Da editora Carisma, dedicatória. Aqui, a gente já entra no sumário, tá bom? Então, eu vou dar aqui, eu vou falar os tópicos, os capítulos. E aí, os irmãos quiserem ler os subtópicos, é só pausar o vídeo. Então, a gente tem aqui, lista de abreviaturas, prefácio e introdução. Capítulo 1, análise histórica da questão da autoria e desenvolvimento da teoria lucana. Então, é uma fonte muito rica sobre a história, sobre testemunho, tanto da igreja, né? No decorrer da história, sobre a questão da autoria da carta aos hebreus. Muito legal, tá? Capítulo 2. Capítulo 2, a gente tem aqui Barnabé, Apolo e Paulo, é onde permeava, né? Ali, a discussão, né? Então, tem aqui, argumentos a favor de Barnabé, argumentos a favor de Apolo e argumentos a favor de Paulo. Capítulo 3, argumento linguístico, né? E as provas lexcais, né? Estilísticas e evidências linguístico-textual. Aí, ele vai trabalhar toda essa questão aqui. No capítulo 3. Capítulo 4, a gente tem aqui a comparação entre o propósito de Lucas e Atos e o propósito de Hebreus, tá? Aqui segue as considerações e os subtópicos do capítulo. Capítulo 5, comparação entre Lucas e Atos, né? Lucas, Atos e Hebreus. Aqui ele vai fazer uma comparação, né? Da forma como está escrito e tudo mais. Está aqui, né? Os subtópicos. 6. Capítulo 6, a identidade de Lucas e o cenário judaico, né? De Lucas e Atos. Capítulo 7, reconstituição histórica e autoria lucana de Hebreus. E aqui segue os subtópicos, tá? Aí, se vocês quiserem, é só pausar o vídeo e estar lendo eles. Conclusão e a bibliografia, tá certo? É muito... Olha, eu estava lendo aqui, é muito bacana. Achei muito legal a forma que ele vem. A lista de abreviaturas, né? Que ele traz aqui também. O prefácio. Tem margem aqui na lateral. Achei muito legal. A letra é uma letra média. Confortável para leitura, né? Aqui vem uma introdução. É muito boa para se ler, tá? Para você ler. Tem muitas notas de rodapé também. Então, você vai curtir bastante, tá? Aqui é o capítulo 1, né? Começa assim. O capítulo 1, bem destacado. As notas aqui de rodapé. E ele começa aqui a já tratar sobre essas questões, né? Sobre o testemunho da igreja e etc. Então, eu vou só ler aqui essa parte. Tem uma parte aqui que eu quero estar lendo aqui com os irmãos. Bem rápido, coisa simples, tá certo? E a gente já finaliza o vídeo só para os irmãos terem uma ideia. Então, ele vai falar aqui sobre Hebreus, né? Ele vai ver assim, ó. Hebreus não é citado por nenhum dos pais latinos, com exceção de Tertuliano, que atribuiu sua autoria a Bardabé. Eusébio observou que Irineu cita Hebreus em uma obra que não estava disponível. Ele também indicou que Irineu não aceitava a autoria paulina. Caio, de acordo com Eusébio, afirmou que havia 13 epístolas paulinas. Portanto, não considerava que Hebreus tivesse sido escrito por Paulo. De modo parecido, Hipólito negou a autoria paulina. O testemunho geral da igreja ocidental do século 3 é que Hebreus não tinha surgido da pena de Paulo. Na verdade, o testemunho histórico sobre a autoria de Hebreus começa com frases atribuídas a Panteno, líder da escola de Alexandria. Ele atribuiu Hebreus ao apóstolo Paulo, mas observou que, de modo que foge ao costume paulino em outras epístolas, não existe uma saudação que o identifica como autor. No final do século 2, Eusébio cita Clemente de Alexandria, aluno de Panteno, que disse que Paulo escreveu Hebreus originalmente na língua hebraica e que Lucas a traduziu para o grego, para os destinatários judeus helenísticos. Clemente afirmou que esse fato, a tradução de Lucas, explicava semelhanças estilísticas entre Hebreus e Lucas, Atos dos Apóstolos, e aqui ele vai estar falando a respeito. Então, é muito legal porque ele traz todo esse fundo histórico, vou estar deixando aqui algumas partes, aí se os irmãos quiserem, aqui vai falar sobre origens, estar lendo. Ele traz todo esse fundo histórico, olha que coisa linda, também o marcador, está aqui o marcador, igualzinho a capa, muito legal. Então, ele vai trazendo isso e eu achei muito legal, argumentos a favor de Apolo e argumentos a favor de Paulo. Vou deixar aqui o zoom também, para os irmãos poderem estar lendo, essa parte aqui. Eu achei muito legal, muito bacana realmente, a forma que ele trata e que ele traz. E para quem realmente quer se aprofundar nesse assunto sobre Hebreus, quem foi que escreveu Hebreus, quais os motivos, qual é o testemunho da igreja e os pensadores, esse livro aqui realmente vai fundo nessas questões aí, ele te dá um amparo muito legal e histórico para que você tenha aí os seus estudos referentes a esse assunto. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!